Fala galera, tá aqui com a Audi Q3, beleza? Tela original aqui acima, olha o tamanho da borda e olha o tamanho do telão da central multimídia que foi instalado olha que diferença, olha só tela bem maior, no mesmo tamanho, porém com a moldura bem menor, deixando o LCD aparente legal, e aqui eu também mantei aquele sistema escamotável de fábrica e eu toquei na tela, entra o sistema da central multimídia apertei cá, volto o sistema original do carro, tranquilo o que eu vou ter aqui? Vou ter câmera de ré DVD player, câmera de ré, câmera que tá sendo instalada agora lá atrás, tranquilo beleza, câmera frontal que já tá pronta aqui tá o para-choque do carro, ali tá o profissional trabalhando em outro carro beleza, ela vai ficar ativa 15 segundos depois ela sai, ok, automaticamente e aqui eu tenho o DVD player aqui eu tenho também GPS, DVD, leitor USB pra áudio e vídeo tudo devidamente pronto, instalado tá aí a Audi Q3, quase pronta na Star e hoje eu acompanho o nosso dia na nossa rede social aí no Facebook, Instagram um abraço galera, valeu!